Eu acho que eu peguei uma moto Cara, olha a moto Eu vou ficar muito pra trás Alguém pegou o rabo quente Olha que eu peguei Olha que eu peguei, olha pra trás É o rosinha? Não É o lado de trás mesmo Olha isso aqui Mas filhão Que coisa horrível Vamos embora Ai Bate a cabeça Ai, bate a cabeça Ai, bate a cabeça Cara, eu tô muito lindo essa moto Ah, bate, acho que é melhor Iiiiiiuuu Ai, caramba Bate a cabeça de novo Ai, tá bebendo Como é que bate a cabeça pra frente pra trás Que? Pra empinar É, o moto Tá jogando com analógico? Não Ah, eu não sei, mano Viu, como que faz pra mostrar a posição A posição que a gente tá? Tá jogando no controle? Eu tô É, bota pra baixo no... Cara, eu tô de moto no dragster Sem ser no direcional, no outro, na setinha Não, na setinha Pronto Como que eu não tô em última, eu não sei Pô, ia pegar Akuma Pô, tá fácil essa daqui, hein, mano Alguém vai me dificultar Pô, tá fácil essa daqui, hein, mano Alguém vai me dificultar Nossa, velho Minha moto é muito ruim Aí, ó Falei que eu tinha deixado aquela ali ganhar, mano Falei que eu tinha deixado aquela ali ganhar, mano Ah, Danilo Bate, velho Caiu nós dois, o animal Não foi por querer, mano Ah, não sei Foi sim, eu vi pela risada que foi por querer, mano Pô, deu uma sepia que espita Tem, tá gravando Ai, meu, tô gostando Pô, tô jogando no QC, hein Cê é louco Ah, você joga pra caralho, mano Meu Deus Ah, quem? Você pergunta ainda, mano Nossa, claro É o Z, é o Z O cara ainda pergunta, galera Quem que tá em primeiro Olha isso, pelo amor de Deus, mano Pô, é quem não passou aqui Tá nada Tá longe pra porra Ah É louco Que moto ruim, esse aqui Olha só como o Danilo passou voado Nem ver Mano, a moto do Troll Do Tron é o melhor, mano Eu também queria pegar ela Ah, era lá em cima, mano Eu tô cego Falei me confundindo É a Bat? Não, não, não É a... O nome? Não, é a... Akuma Ou Didi Não, não Sei lá, mano É a moto do Rabo Ken Que corre é essa, mano? É a moto do Daryl Nossa, aí sim Que segura é essa, bicho Que segura? Que segura? Que segura? Vai passar por uma senhorinha Que legal É... Rapaz Que que é isso? Cabelo, vai chegar em mim hoje, mano? Ou não? Vai então, seu ousado Seu ousado Eu ganhei pra caramba ainda Você tá louco Eu tô em quarto Que eu pego que eu tô em quarto Com essa moto Fala pra cara mais cedo Aí eu faço isso Ah Ah, é Tô jogando o que eu sei, né, querido? Ah, agora é com o pé da moto Entendi, mano Tá bom, beleza Na próxima a gente vê então Qual que é a melhor, namorou? Ah, menina, com certeza Se a sua fosse melhor Você estaria na minha frente, né, mano? Você quer bater nos troços Que que é essa? Vai não, mano Pode crer Qual é esse que é vírus? Sou voadão Mano, tem uma parte meio troll aqui, ó Essa daqui que eu acabei de chegar, mano Ele é meio trollzinho Bem troll Eu tava que a gente tava batendo Eu não sabia Não tinha ideia que eu fazia Ah, essa parte aqui que tu tá... Ah, não sei qual é Caiu? Essa parte é meio troll, mano Não começou quase a cair Aqui tem uma parte que é muito troll Porque a cor dela, ela fica meio zoada, tá ligado? Tem uma parte que é meio azul É, aí você não consegue ver Que nem não começou quase a cair a primeira volta Porque eu não tinha visto que tinha a parada como cair, tá ligado? Sei que era na moralzinha Ah, galera Tô jogando o que eu sei, né? Suavão aqui primeiro Disparado de ponta a ponta Pô, deu nem graça essa daqui, mano Pô, não foi nada Contar até 10? Contar até 12, 200 mil que eu não chego É, então eu posso contar até 200 pra você, mano Tô contando, mano Vem Eu tô ligado, Paulo Deve ter pegado essa moto Aí, eu joguei o que eu sei, rapaziada Não tem caô não, mano Não tem caô não, mano Fala assim de ponta a ponta Pelo amor de Deus, daqui Eu falei pra vocês, mas vocês querem que eu continue jogando sério? Se vocês quiserem eu posso jogar na moralzinha mesmo Pra dar jogo Caralho, o Pedro tá... O Pedro tá mó bêbado, mano Vai na minha tela aí, olha a minha moto Ô Pedro, você não sabe fazer curva, mano, na moral Não, pô O Pedro não sabe fazer curva não, mano Na moral, deixa eu ver a moto do... De quem? Do Pedro? Não Caralho, Didi Acho que não, pô Tá assim, mano Nossa, olha a moto do... Olha a minha moto, cara Caralho, que moto boa E não cheguei em último, só lembrando Didi, a moto do cara era aquelas motos de motoqueiro, tá ligado? Com guidãozão alto assim, ó Nossa senhora, velho Ô Didi, por que que você tá em último, mano? O Pedro tá... O Pedro tá chapadão, mano Tô nem acreditando que eu consegui... Eu ia pegar a... Moto do vovô, mano Eu ia pegar a culpa, eu fui procurar as outras motos Tinha moto para um carão pra... Pra escolher quando tenta voltar Tem muita moto É bizarro Aí, acabou escolhendo... É nóis Falou Álul 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 Said